E aí pessoal, depois que eu usei o pó secante, o leitão está todo sequinho, olha que bacana. Olha, muito bom. Ela pariu 10 leitão, na verdade ela pariu 17 leitão, mas nasceu um morto e o outro com ingerou o intestino fora do lugar. Então, o vivo aqui está em 15. É uma Lajoite P.O. Aqui. Então, tudo fica de pai registrado. Eu sou de Lajin, Sialmi, Algarveira. Quem gostou desse vídeo, deixe um grande like para nós aí, no canal Morando na Roça. Um abraço para vocês aí, Vaguinho. Vamos lá, Vaguinho. Vamos lá, Vaguinho. Vamos ver. Psss, te coberta. Psss, te coberta. Psss, te coberta. Psss, te coberta. Psss, Vaguinho. Estou usando pó secante antibiótico. Beleza, o leitão seca rápido É, meus amigos Utilizando o pó secante E quem gostar de seguir Depois compartilha com o pessoal aí Aí Eu acho que o livro é tudo aqui Pra vocês aí Subindo a cogeria Deixa aqui o like Pra nós, pro seu canal Um abraço, meu amigo O vaguinho, a tudo e tudo Eu tô aqui fazendo o corpo Minha porca, nascendo hoje A boca do leitão Asias respiratórias A gente tá utilizando o pó secante Hurry Tchau, tchau Tchau Tchau.